Oi pessoal, eu sou a Anny e nesse vídeo vou te mostrar como que eu me curei de fungos nas unhas dos pés. Gente, foi praticamente uma novela, vocês vão acompanhar aí. E lembrando que aqui no canal tem uma playlist chamada Saúde e Beleza, que é onde eu dou dicas tanto de saúde quanto de beleza. Eu vou deixar o link para essa playlist aqui na descrição. Inclusive, se você tem coceira na cabeça e você não sabe como resolver, eu também já fiz vídeo sobre isso, vou deixar o link também aqui na descrição. Sorteio com dois ganhadores. O primeiro leva um pix de R$1.000 e o segundo um vale-compras de R$500 em qualquer loja online. A pessoa escolher, mas lembrando que o valor do frete já tem que estar junto nesses R$500. Esse vai ser o sorteio de 100 mil inscritos aqui do canal. Para você participar é muito fácil, basta estar inscrito aqui no canal e comentar aí nos comentários 100. E quando o meu canal bater a meta de 100 mil inscritos, eu vou realizar o sorteio. Outra notícia boa, quando o meu canal bater a meta de 50 mil inscritos, vai ter um sorteio surpresa. Então, pessoal, vocês vão acompanhar desde o início o que eu tentei fazer para me curar desses fungos. Então, pessoal, estava pior nessa unha aqui, ó. Nessa primeira aqui, vocês estão vendo que ele ainda não está 100%. Mas ontem, antes de eu começar a passar o óleo de andiroba, aqui assim estava bem mais branco. Agora aqui está um pouco melhor. Mas essa unha aqui, ela está meio aqui solta. Aí ontem que eu mostrei para a mamãe, ela falou que é um tipo de fungo, sei lá, e que eu tinha que passar andiroba. Ela queria que eu passasse andiroba quente ou morna. Só que, gente, eu não aguento isso não. Então, passei a fria mesmo. E o que eu fiz? Eu passei aqui andiroba, coloquei aqui o máximo para dentro que eu consegui, e coloquei uma meia e fui dormir. Deixei a noite inteira. Aí, já quando eu fui ver, já estava assim bem melhor. Está realmente bem, bem melhor. Porque ontem aqui estava muito branco, que vocês não têm noção. Porque eu só me toquei de gravar um vídeo para vocês hoje. E no outro pé está desse jeito aqui, ó. Está desse jeito aqui. Gente, isso já é... Primeiro começou lá com o meu outro pé. Esse daqui é o pé esquerdo. Começou primeiro com o direito, depois espalhou aqui para o esquerdo. Não, pera. Começou com o direito, espalhou para o esquerdo. É isso mesmo. Só que aí, agora que eu estou... Eu não imaginava que isso era um tipo de fungo, sei lá. A minha mãe falou que isso pode acontecer por eu não ter enxugado o meu pé. Eu não tenho essa mania de enxugar o meu pé. Tipo, eu lavo ele com sabão e tudo mais. Só que eu não tinha mania de enxugar o meu pé. E agora que eu estou começando a enxugar o meu pé. Aí a mamãe disse que pode ter sido isso. E depois que a minha unha estiver toda okzinha, né. Acho que eu vou numa manicure, estou precisando. Ok, eu sei. Da primeira vez, eu tirei a parte branca aqui da unha. Só que aí, como voltou a acontecer de novo, aí foi o que eu falei com a minha mãe. Que vocês podem ver que aqui para cá ela está normal. Só é daqui a... dessa metade aqui para cá. E só é nessa. O resto está tudo normal na minha unha. Só é com essa mesmo que está dando problema. Só no dedão. Tá aqui, ó, gente. Peguei aqui a andiroba. Peguei aqui um contonete. Aí eu começo a passar nessa unha aqui primeiro. Aí eu vou molhar aqui. Pronto. Melei. Agora é só passar aqui. Aí eu tento passar o mais dentro possível aqui com o contonete. E também passo aqui em cima dela, tá? Passo aqui por cima. Fica até brilhando. Aí quando eu termino de passar, eu coloco a meia e só tiro a manhã. Pronto. Já passei na outra. Chega a ficar assim, brilhoso. E agora eu coloco a meia. Tá aqui os dois com meia. E como eu disse, só tiro a manhã de manhã. Manhã seguinte. Olha só como é que tá. Ele tá meio amarelado assim por causa da andiroba. Mas tá melhorando e muito. Olha só. Já não tá mais tão branco. Acho que mais um dia passando. Acho que ele fica 100%. Vou mostrar o outro. Olha só como tá o outro. Também tá bem melhor. Eu não sinto mais a minha unha grossa aqui em cima. E esse outro aqui também não sinto. Esse outro aliás ainda tá um pouco. Mas esse outro aqui tá bem menos, menos mesmo. Olha só. Tá resolvendo. Uma coisa que eu quero falar pra vocês é que, gente, essa minha unha aqui, antes de eu começar a passar andiroba, aqui assim ela tava praticamente soltando da carne. E ela não tava mais firme na carne. Tava aqui do lado assim, tava soltando da carne. E agora que eu tô passando andiroba, eu percebi que ela tá firme aqui na carne. Tá, como é que eu vou dizer? Tá se curando realmente. Tá firme. Tá melhorando. Ok? E é aquilo que eu disse. Conforme vai crescendo, eu vou tirando essa daqui que tá feia. E vai ficando só okzinha. Olha aí, com o tempo tá sarando dos dois lados. E aí, conforme vai crescendo, eu vou cortando e vai diminuindo. E como vocês podem ver, a unha que já tá nascendo logo atrás, ó. Tá super bem. Não tá com nenhum... Não danificou pra baixo, entendeu? Eu acho que da última vez que apareceu e tal, eu só arranquei a unha. Eu não deixei ela se recuperar. Mas agora é dessa vez que eu tô deixando ela se recuperar, ó. Tá indo super bem. Aí, conforme vai crescendo, eu vou cortando. E aqui desse lado, a mesma coisa. Ó. A unha que tá nascendo, tá super saudávelzinha. E só aqui, tá coisa que já tá ligada com essa de cima. Aí, conforme tá nascendo, eu tô cortando e tá sarando. E o que eu tô fazendo mesmo é só aquilo que eu falei. Então, pessoal. Eu passei aí, alguns dias, a andiroba. Só que, gente, eu não gosto do cheiro da andiroba. Enfim, não gosto. Mas aí eu passava, né? Porque, afinal de contas, eu não ia ficar cheirando o meu pé. Mas, enfim, não tô julgando quem gosta. Que aí tem gosto pra tudo nessa vida. Mas, eu passei alguns dias e eu disse, nossa, tá lento demais. Queria que fosse mais rápido. Só que, aí eu disse, vou outro dia na farmácia. Só que eu nunca fui na farmácia, gente. Por quê? Conforme o tempo foi passando, eu fui percebendo que a unha ia crescendo. E os fungos não estavam se espalhando. Tava ficando só numa parte específica da unha. E não tava se espalhando mais. Aí eu disse, eu vou esperar ela crescer e vou ir cortando pra ver como é que fica. E foi isso que eu fiz. Basicamente, ela ia crescendo e eu ia cortando. Crescendo e eu cortando. E, assim, os fungos sumiram, tá? Vou mostrar pra vocês como tá meu pé agora. Então, pessoal, assim tá o meu pé, olha só. Minha unha já tá normalzinha. Ainda não tá totalmente 100%, mas do que tava, nossa, já melhorou muito. E é aquilo que eu falei, eu só fui crescendo e eu fui cortando. E o fungo foi saindo, não se espalhou mais. E aí, outra coisa que eu faço também que, enfim, eu não sei se eu comentei já anteriormente. Mas é que eu saía do banho e eu não enxugava o meu pé. Eu não achava importante, então eu não enxugava. A minha mãe acha que foi por isso que eu peguei esse de fungos. Mas eu também não sei dizer, tá? Não sei dizer se era por isso. Só sei que agora eu saio do banho e eu enxugo o meu pé. E até agora tá dando certo, tá? Tá saindo os fungos, não passei nada além da andiroba mesmo. E tá tudo certinho. Então, você vê aí, verifica aí no seu caso se conforme a unha vai crescendo, se tá se proliferando, se tá crescendo mais. Ou se não, você só numa parte específica. Porque conforme a unha vai crescendo, vai saindo a parte que tá com os fungos. E é pra ele não descer mais, ficar naquela parte e ir embora, ok? Mas é como eu tô dizendo, cada caso é um caso. No meu caso foi assim. No seu, eu não sei se já é um fungo mais grave, né? Porque tem vários tipos. E você verifica aí. Conforme for, vai na farmácia e pergunta por algum remedinho. Que com certeza eles devem ter um genérico ou enfim, um original que vai te ajudar. Tá certo? Espero que esse vídeo tenha sido útil pra você. Espero ter te ajudado. Deixe um comentário, se inscreve no canal, participa do sorteio. Não esquece de deixar o seu like pra ajudar no meu trabalho. Os links da minha rede social estão todos aqui embaixo no box de informações. Então já me segue por lá. Até o próximo vídeo. Um big beijo. Tchau.